Amados, estenda as mãos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Nós abençoamos, Deus, os dízimos e ofertas que chegam a Tua obra. Pai querido, a Tua obra cresce. A Tua obra realiza a Tua vontade graças aos Teus filhos e filhas que obedecem o Teu Santo Espírito. Derrama das janelas dos céus sobre suas vidas, bênçãos sem medidas, como está prometido em Tua palavra, Deus. E os abençoa, Deus, em todas as áreas de suas vidas. Amém. Obrigado, irmãos Alex. Glória a Deus. Queridos, nós começamos falando de arrebatamento. E eu estava pensando, sabe o quê? Porque já faz um bom tempo que o meu genra, o Cid e minha filha Cátia se preparam para ir para o Canadá. Eles estão indo dia 17 do próximo mês. Nós vamos até fazer um culto de ação de graças. Foram muitas etapas de preparação para essa viagem, porque, pelo menos o que está no plano deles, e nós esperamos que seja plano de Deus também, essa mudança é indefinitiva. Cátia já está indo para lá, matriculada, para fazer uma especialização lá no Canadá. E também, nós estamos pedindo a Deus que seja do coração de Deus o desejo de abrir uma pão da vida no Canadá. E Alcide está, mas Cátia, há muito tempo se preparando para essa viagem. E no meio dessa preparação, vários documentos foram exigidos deles, dos filhos dele. E eles tiveram que ir à Brasília, foram à Brasília, fazer tudo o que eles pediram, para poder entrar naquele país. Eu estava ali pensando, sabe o quê? A pessoa para entrar num país desse, é desse jeito, imagina para entrar no céu, hein? Então, tem que ter preparação. Se você, para entrar no Canadá, ou em qualquer outro país do mundo, você passa por uma série de etapas. Eles tiveram que fazer exame de tudo o que vocês pensam, para provar que tem saúde. Quando eu fui para Israel, irmãos, eu fiz tudo o que era exame, tomei todas as vacinas, para poder ir lá, só visitar. Só entrar, passar 12 dias lá e voltar. Você imagine, para entrar no céu. Mas a Bíblia, ela traz A receita, os caminhos para entrar no céu. Quando Alcides foi para, pleiteou aí para o Canadá, que ele entra em contato para saber o que era preciso para ir morar lá, eles mandaram uma lista. Tudo isso aqui. E a lista do céu se resume numa coisa só. A palavra de Deus, dizendo, Sede santo como santo eu sou. Achegue-se a mim, e eu me chegarei a vós. E nós vamos fazer uma leitura, em Efésios, no capítulo de número 4. Abra sua Bíblia. Que é a palavra que Deus me deu. Na verdade, eu tinha preparado uma outra palavra, em 1 Tessalonicenses 5. Mas na hora que o pastor Gabriel estava lendo aqui, Deus falou, você vai falar sim. Eu falei, está certo, Senhor. Manda quem pode e obedece quem tem juiz, né? Efésios capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 17. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. E a palavra de Deus diz, E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele foste ensinados como esta verdade em Cristo, que quanto ao trato passado vos despojei do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos repistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. É muito bonita essa palavra. Meu Deus! É muito linda essa palavra. Irmãos, nós vivemos hoje num mundo em que as pessoas estão vivendo distante um do outro. E eu confesso aos irmãos que às vezes eu cometo isso também. Não estou aqui dizendo você faz, eu não faço não. Sabe o que é? Quem é que se lembra, pelo menos mais, de idade um pouco mais avançada, do tempo que os nossos pais botavam as cadeiras nas calçadas para conversar e ficava até tarde da noite, todo mundo, a família junta, conversa. Lembra disso, Nilson? Quem lembra, fala assim, eu lembro disso. Como era gostoso ver os nossos pais contando as histórias das infâncias dele, da queda do jumento, a primeira vez que foi andar de bicicleta, as valentias dos nossos pais, a gente ficava orgulhoso, nosso pai dizendo, eu cheguei lá, meteu o dedo na cara, e a gente, meu pai é bravo, meu pai é valente, esse meu pai é brincadeira, não mexe comigo para ver. Passou tudo isso. Hoje nós vamos na casa dos nossos pais, quando estamos, e não aproveitamos aquele momento bonito, chegamos lá, pegamos o celular. O pai, meu filho, não sei o que eu disse, estamos falando com pessoas às vezes que não faz parte da nossa história, Jane, não faz parte da nossa vida. Os filhos perderam o costume de chegar para o pai e dizer, bença pai, bença mãe, e ver a importância que tem para Deus, o pai dizer, Deus te abençoe, meu filho, Deus te guarde, Deus te proteja. As pessoas estão vivendo no mundo moderno, presas a um aparelho de celular. Inventaram tantos aplicativos, tanta coisa, agora tem um tal de TikTok, pense do bicho endemoniado. É uns vídeos curtos, que você vê um, quer ver outro, quer ver outro, quer ver outro, quando você cuida, passou duas horas. E às vezes, a pessoa que nós amamos está esperando um oi, como vai. os casais agora se deitam na cama e já nem se beijam mais, é a mulher com celular, o marido com o outro. Daqui a pouco vão querer fazer amor online. Irmãos, é sério o negócio. Se eu estiver mentindo, pode falar, pastor, se eu não está mentindo. Sua mãe faz um almoço e diz, olha, é dia das mães, vem todo mundo para cá comer, vai, todo mundo está na mesa, todo mundo com o celular na mão. Tem famílias que já estão fazendo o convite, deixa o celular em casa. Exigência do encontro com a mãe, deixa o celular em casa. Hoje, a maior tristeza de um crente é botar o celular no modo avião, irmãos. Isso está trazendo, sabe o quê? Falta de intimidade com Deus. Porque nós temos a Bíblia, no meu celular tem não sei quantas Bíblias instaladas. Eu sou pastor. E eu abro só de manhã para ler um versículo e passo o dia todo incorrendo, cuidando das coisas. Quando eu vou ler a Bíblia de novo, é de noite, já morrendo de sono. Estou confessando o meu pecado para vocês não acharem que eu estou culpando vocês, não. Eu estou me colocando entre vocês. É o Espírito Santo que está falando aqui para mim também, porque a palavra de Deus corta lá e corta aqui. Nós precisamos reavaliar a nossa vida com Cristo. Como está a minha relação com Deus? E o primeiro pensamento que tem que vir à cabeça do crente, pastor Henrique, é se o arrebatamento for hoje, eu fico ou vou? Para a segunda remessa, depois da grande tribulação. Como é que vai ser essa história? Como é que eu estou como esposo? Como é que eu estou como pai? Como filho? Como irmão em Cristo? O irmão hoje pede uma oração, falando, eu estou enfermo, ore por mim, me faça uma visita. quando você chega lá, muitas vezes, já morreu, já enterrou. O amor está esfriando e isso é escrito na Bíblia como sendo algo que vai acontecer nos últimos tempos. pela iniquidade de alguns, a fé de muitos se esfriará. E isso não deixa de ser pecado também, irmãos, porque a gente, de repente, não dá atenção a quem está precisando. Não nos incomodamos com as pessoas que fazem parte da própria igreja. Você se limita a botar uma figurinha no grupo do WhatsApp e está tudo resolvido. Já falei com os irmãos hoje, mandei uma figurinha, Jesus está no controle. Se vire, irmão, se vire, Jesus está no controle. Irmãos, é sério. O Facebook está sempre lembrando coisa do passado. Quem foi que já teve no seu Facebook aí? 2018, você estava assim, estava assim, assim, assim. As mulheres olham e falam, fiz como eu era feio. Depois do seu pão da vida eu fiquei mais bonita, né? É verdade. Mas o que é que acontece? Acontece que enquanto tudo isso está acontecendo, Deus está dizendo assim, estou voltando, viu? Estou voltando. Estou voltando. No teu passaporte, diz Jesus, no teu passaporte ainda não tem o carimbo com o sangue do cordeiro. porque nós precisamos nos revestir, não é do velho, é do novo homem, da nova mulher, que não abre mão de andar com Cristo, que não deixa Jesus por nada. Jesus, eu não sei viver sem o Senhor. Tudo que o mundo me oferece é temporal, é passageiro, mas o que Deus tem para mim é vida eterna ao lado dele numa cidade santa. Irmãos, muita gente vive sem pensar isso. Você sabia que tem um famoso crente que, não sei, sabe? Eu não sei. Lembra de um personagem que tinha aí, um humorista, que ele falava as coisas e dizia, não sei, não sabe? Ninguém sabia nada do que ele estava dizendo. Tem crente que é assim, tem crente que vê a igreja, vai lá, escolhe a Bíblia mais bonita, ele escolhe pela capa. Puxa, essa capa é massa. Oi, essa capa é linda, eu vou comprar por causa dessa capa. Irmãos, ele não lê a Bíblia, ele não estuda a palavra, ele não procura nem sequer ouvir as pregações, ele quer ouvir aquele hino e ele é aquele crente que, quando ele muito escuta o hino, ele escuta 20 segundos e já pulou para outro, ele não esperou nem a conclusão do hino, a mensagem que o hino traz. as coisas estão tão assim, tão rápidas, tão veloz, que as pessoas não esperam mais ouvir nada, não quer mais ouvir uma pregação de uma hora. Se o pastor prega pouco, esse pastor é preguiçoso, se prega muito, rapaz, ele é enfadão, eu vejo o peço. Vixe, é pastor Chico de novo, menino, misericórdia, Deus. Só que aí, enquanto isso, há uma voz no céu dizendo, eu estou voltando. Prepara-te, igreja, porque o grande susto vai ser no dia do arrebatamento. E essa troca de microfone é proposital de Jesus, é para vocês caras prestando atenção em mim. Vocês estão entendendo, meus amados? É uma verdade. É o crente que está, ele é crente quando está com a esposa. Lá vai eu falar dos homens. Mas se ele está sem a esposa, passa uma mulher com a saia curta, ele, misericórdia, Deus. Pecando por ver, porque na graça você peca até por pensamento. É diferente, tem gente achando que com a vinda de Jesus ficou mais fácil, ficou mais difícil, irmãos. Ficou mais difícil, porque agora a graça nos foi oferecido, mas é exigido ser de santo como santo eu sou. Ser de meus imitadores como de Cristo só escreveu Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Aí a nossa vigilância tem que ser constante e diária. Nós temos muita gente que vai para a rua, o marido fala, vai para onde mulher? Vou na loteria, pagar água, luz. E aí se arruma, sai para a rua. Quando ela chega em casa, o marido olha e fala, bicho, você está diferente. Eu diferente? Por quê? É que ela voltou cheia de pecado, irmãos. Ela foi com a roupa justa demais, desenhando a bunda, e quando ela voltou, todos os homens que olharam para ela era pecado, e cada pecado daquele era trouxe no espinhaço também, está tudo anotado lá em cima. Falta de vida cristã. não é um culto de exortação, não, é de salvação mesmo. É um culto de salvação, é um culto de preparação, porque hoje a grande voz de Deus que ecoa em toda a terra é, vocês estão vendo os sinais, então se prepara a igreja, eu não disse o dia nem a hora, mas eu disse o que aconteceria antes da vinda do cordeiro. Ele avisou? Ele avisou como seria? São os casais que já não se tolera mais. O diabo faz questão de que a voz da sua esposa soe para você como uma provocação. O marido chega para o amigo dele, oi fulano, rapaz, que prazer, rapaz, eu estava com saudade de você, homem, se eu me some, homem, se eu me some, suma não, homem, eu quero muito bem é você, aí em casa a mulher, amor, vem jantar, ai, ai, deixa eu ser o saco, uma mulher chamando ele para jantar, tem mulher rindo aqui, tem marido que faz isso, a mulher traz o cafezinho quentinho, no caso meu, você está aqui no computador, às vezes estudando a palavra de Deus, está estudando a palavra, viu pastor Chico Chagas, você está estudando a palavra, a sua negra cheirosa, chega com café, amor, trouxe um cafezinho com um pedacinho que está, bota aí, ela olha para você e diz, não diz nem obrigado, a minha fala, eu não recebo nenhum obrigado, eu falo, e um beijo também, não, Deus não queria isso, Deus queria uma gratidão, um beijinho, um tapinha da bunda, pá, obrigado, são as pequenas coisas da vida que a gente faz e não percebe, é o crente que bota a bíblia debaixo do braço, passa na calçada, o vizinho está na porta, às vezes com o coração triste, pensando em tirar a vida, ele passa, nem olha para ele, nem olha, nem para e diz, oi minha irmã, como é que está, vou para a igreja, eu vou orar por você, olha, eu queria lhe convidar, o dia que você puder vá para a igreja comigo, não, ele passa de cara amarrada, o vizinho tem a impressão, essa crente é bosteira, viu, que aqui no Nordeste chama de bosteira, bosteira cheia de bosta mesmo, irmãos, eu estou pregando assim, misturado humor com palavra, que é para ficar a pancada ficar mais suave, mas vou dizer uma coisa a vocês, eu observo isso muito, porque depois de cabelo branco na cabeça, todos nós somos mais observadores, a idade traz a experiência de vida, e o homem que tem a felicidade de olhar para si, reconhecer seus erros, ele aprende muito mais, não é não meu irmão, ele aprende muito mais, porque o Espírito Santo revela a ele que é preciso mudar, se Jesus voltasse agora, agora, pá, será que nós subia tudinho, será que todos que estão aqui seriam arrebatados, eu não sei, nem se eu vou, eu estou pedindo misericórdia aí, porque há momentos na vida, como disse a palavra, que a gente tem que se revestir da velha, da nova criatura, e repudiar a velha criatura, resistir ao diabo, para ele fugir de nós, na verdade, nós buscamos, o aperfeiçoamento, a santidade, mas de vez em quando, a gente dá uma derrapadinha, dá um vacilozinho, por isso que o apóstolo, Paulo, pelo Espírito Santo, disse, olha, quem estiver em pé, cuide aí, para que não caia, se equilibre, na santidade, que é, é meio complicado, mas tem que se equilibrar, irmãos, porque ninguém sabe, a hora que Jesus vem, a gente sabe que está perto, mas não sabe a hora, sabe, às vezes você está muito preocupado, com aquele financiamento do carro, que já está com três, prestação vencida, preocupa não, pode ser que ele venha antes, não precisa nem se pagar, deixa que ele paga, nós temos que viver, a nossa vida, para Cristo, irmãos, para Jesus, e viver para Jesus, é viver para teu irmão, para tua irmã, para tua esposa, para teu pai, para tua mãe, porque para tudo, Deus deixou, a Bíblia Sagrada, para nos instruir, amanhece amanhã o dia, sabe o que é, que todo mundo vai pensar, bicho, hoje eu estou cheio de boleto para pagar, e noibs, não sei se vai dar, deixa eu fazer aqui, eu tenho 900 quanto para pagar, só tenho 840, onde é que eu vou arrumar e 60, não, não comece o dia assim, comece o dia falando, com quem é dono da prata e do ouro, comece o dia falando, com aquele que te permitiu amanhecer, respirando, e com saúde, para cumprir aquilo, que você quer fazer naquele dia, comece o dia orando, comece o dia abrindo a Bíblia, nem que seja aleatoriamente, lendo um versículo, orando e dizendo, Senhor, muito obrigado, por mais esse dia, por essa noite de descanso, comece o dia falando com Ele, a palavra do Senhor diz, no Salmo 37, no versículo 5, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará, a Bíblia está dizendo, Ele cuida de tudo, cuida de tudo, Ele tem compromisso com os seus, eu sei que tem pessoas aqui, assim como eu, que tem muito que agradecer a Deus, e precisa agradecer, e está agradecendo pouco, o que tu é, o que tu tens, e o que tu fazes, não é mérito teu não, é Jesus que te sustenta, na palma da mão dele, é teu nome que está escrito, na palma da mão dele, é que na palma da mão dele, também Ele vê, a chaga dos cravos romanos, por morrer por nós, nós precisamos reavaliar, as nossas vidas de crente, crente é diferente, crente é diferente do mundo irmãos, o crente vive aqui, caminha aqui, trabalha aqui, mas ele não é daqui, ele está de parçais, o crente vive, eu sou peregrino nessa terra, isso é de onde, isso é de paraúna, de não, jucuri não, de onde você é, eu sou da nova Jerusalém, ele aponta para cima, e fala, minha morada, está sendo terminada, e Jesus nos chama, para estarmos com Ele, de uma maneira, tão carinhosa, que Ele diz, eu vou para o Pai, vos preparar lugar, e virei outra vez, para vos buscar, para que onde eu esteja, estejais vós também, a palavra de Deus, diz que Ele vai estar conosco, por toda a eternidade, agora você não vai mais, no céu contemplar, oi Nilton, meu irmão, não se vai dizer, oi Jesus, vem aqui, olha a intimidade, o sol da justiça, o fanol da humanidade, vai estar no meio de nós, nós vamos ter a oportunidade, de conversar com Ele, a palavra diz, que nós vamos olhar para Ele, e seremos semelhante a Ele, está escrito, lá em 1 Coríntios 13, que hoje, o que é enigma, já não será mais, que Deus vai nos revelar tudo, porque Jesus diz, que já nos chama, mais de servo, mas de amigos, porque há uma intimidade, da igreja com Ele, Jesus nos dá, o corpo dEle, como alimento, para gerar mais intimidade, para o nosso coração, hoje, você não pode mais, voltar atrás, não dá mais, para voltar atrás, porque o caminho de volta, é muito espinhoso, hoje, você está marchando, para Nova Jerusalém, e tem que zelar por isso, irmãos, porque isso é belo demais, eu não sei, se é porque, eu estou ficando velho, estou ficando, eu já estou, não sei, mas eu estou, eu estou tão observador, das coisas, sabe, até meus amigos, eu estou, eu estou olhando para eles, estou achando ele mais bonito, é sério, eu estou olhando para eles, estou achando mais bonito, eu olho para meus amigos, os irmãos da igreja, acho mais bonito, pode prestar atenção, que você, desde quando você escuta eu falar, eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade, eu digo, irmã, você está mais bonita, se você quiser dizer, que uma mulher está bonita, você diz, você está mais bonita, está mais magra, pronto, e ela ganhou o dia, às vezes, ela não perdeu, nem 10 gramas, mas ela está fazendo regime, gostou, pastor Gabriel, pastor Gabriel, está no regime danado, pince da dieta, olha como é que ele está, perdeu quase 30 quilos, meu filho, quase 30 irmãos, imagine aí, ficou mais maneiro, para Jesus levar, aleluia, então, nós começamos, quando você começa a ver as pessoas, mais belas, isso reflete muito bem, na sua vida, porque o mundo, se torna mais bonito, mas já pensou, eu chegar em casa, dizer, nega, eu vi a irmã Lúcia, para a cheia de hoje, penso, está feia, brincando, mas se eu chegar, dizer, irmã Lúcia, estava tão bonita, mais jovem, mas o irmão Nilton, irmão Nilton, o que está acontecendo ali, eu vou saber, porque ela é crente, e ele também, eu vou saber, que é o brilho do Espírito Santo, que está na vida deles, e eles se tornam diferentes, porque isso, a Bíblia diz, que as digitais, do Espírito Santo, estão em nós, está em nós, as digitais, do Espírito Santo, por isso, nós temos que sorrir, porque o mundo, precisa do sorriso, do crente, o crente, não pode andar, falando de dificuldade, não irmão, de luta, não, nós somos exemplos, nós somos sal da terra, e luz do mundo, até isso, atrapalha a salvação dos outros, eu quero lá ser crente, rapaz, esse irmão, vem murmurando aí, reclamando, esse vizinho meu, que é crente aqui, reclama demais, pelo amor de Deus, sobe o gás, o crente já chega na casa, e diz, tu viu aí, subiu cinco real, no bujão, rapaz, como é que pode, uma desgraça dessa, chama de desgraça, e é porque Deus, deu o dinheiro, para comprar o bujão, se alguém chegar para você, e disser para você, que as coisas estão difíceis, diga, está nada irmão, irmão, não tem dificuldade para crente não, irmão, crente precisa de dinheiro, Deus manda, crente precisa de saúde, Deus dá, crente precisa de milagre, Deus faz, crente precisa que Deus amansa a mulher, Deus amansa, vamos gostar aí, hoje, de amansar a mulher, segure essa palavra, estou me preparando, para me encontrar, com meu Jesus, em definitivo, em definitivo, estou me preparando, essa palavra, é apenas um degrauzinho, que eu estou subindo hoje, aprendendo de Deus, que eu preciso mudar, alguns conceitos, alguns comportamentos, daqui para frente, para que eu esteja, preparado, para no dia, que a última trombeta, estrogi, a palavra diz, que eu vou ouvir, Jesus me chamar, eita glória, já pensou, Jesus gritar lá no céu, Henrique Jorge, e eu meto o grito, e eu, temos que estar preparado, para este dia, o mundo está um caos, pode olhar aí, olhe para a política do Brasil, para a política do mundo inteiro, esses dias, o presidente dos Estados Unidos, ia descendo do avião, caiu, caiu descendo, e caiu subindo do avião, está certo, que ele é um ancião, tudo bem, não tem problema nenhum, cair, mas é uma das maiores, autoridades do mundo, é Deus expondo, a fragilidade do homem, ou quanto o homem, é fraco, a palavra diz, que o homem, é como a rápida neblina, é como a planta, que hoje nasce, floresce, murcha, e morre, mas o crente não, o crente não morre, o crente é chamado, para a glória, o crente é chamado, para habitar com Deus, é por isso, que nós temos que lutar, para sermos crente, meu irmão, quando alguém perguntar, você é crente, diga com todo, pulsado o seu coração, com toda a força, dos seus pulmões, só sim, graças a Deus, graças a Deus, que eu sou crente, eu quando comecei, a ser pastor, eu tinha vergonha, dizer que era pastor, a pessoa sabia, que eu era, falar, você é pastor, eu disse, pergunte hoje, você é pastor, e cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, porque você tem que assumir, a identidade que Deus te deu, você é filho de Deus, minha irmã, você é filha de Deus, o teu pai, é criador de todas as coisas, ele é quem manda em tudo, o universo obedece a ele, a palavra diz, que ele é o senhor dos exércitos, ele é quem manda em tudo, rei dos reis, médico dos médicos, advogado dos advogados, então, por que que eu vou falar, que eu sou crente, você é crente, não, sou graças a Deus, que é para aquela pessoa, sentir vontade de dizer, essa moda de crente, pegou aí agora, de um tempo desse para cá, todo mundo aceitando Jesus, é artista, vocês estão vendo, tanto de artista, que está aceitando Jesus, é os crentes pequenos, dizendo, eu sou, eu sou, eu sou crente sim, graças a Deus, eu vivo os milagres de Deus, eu tenho o Espírito Santo, na minha vida, aí os grandão, entra em depressão, diz, eu também vou dizer, sou crente sim, eu quero ser crente, eu quero ser filho de Deus, porque a tua fé, contagia a todos, que estão a sua volta, todos, que estão a sua volta, são contagiados, pela tua fé, e para encerrar, mulher de crente, tem que ser mais crente, do que ele, repense, no bicho enjoado, é homem, o homem, quando ele casa, que tem uma mulher boa, eu falo, ou não falo dele, não, eu só falo, se você é o Espírito, esse pedido, aí está muito fraco, vocês têm que dizer, fala pastor, o homem, quando ele casa, que tem uma mulher boa, ele vira um bebê chorão, bebê chorão, porque bebê chorão, sabe que quando chora, recebe a atenção da mãe, a mulher passa a ser uma mãe, ele não pode dar uma trupicada, a unha, nem arrancou o pedaço, só machucou, ele fala, amor, eu acho que eu vou morrer, que é para ver, se a mulher diz, amor, eu não consigo viver sem você, não, não morra não, está repreendido, no nome de Jesus, você não vai morrer não, fazer igual a minha mulher, nós vamos morrer junto, até ela quer morrer junto comigo, aí eu estou confiando, que ela tem saúde, se ela está pedindo a Deus, para morrer nós dois de uma vez, eu vou viver um pouquinho mais, vou pegar a carona nessa saúde dela, e viver um pouquinho mais, mas presta atenção, se não é verdade, o homem está deitado, eu disse, oh, estou morrendo de fome, todo que a mulher vai para a cozinha, fazer alguma coisa, essa é o Lúcia Lopes, olhou para a Nilce, é desse jeito, não é Lúcia, e aí o que é que acontece, o homem fica todo dengoso, de manhã cedo ele acorda, a mulher já fez o café, já arrumou a cozinha, já tudo, Henrique, você é desse jeito, você está rindo aí, aparecida, cadê a aparecida, olha, está vendo, a pastora aparecida, mas é assim, pastor, Cida já fez tudo, já arrumou tudo, quando ela vai para o quarto, achando que ele já tomou banho, trocando de roupa, ele em cima da cama, ainda está se espreguiçando, pensando em levantar, esse conforto, quem dá a nós é Deus, essa mulher, quem te deu, foi Deus, este homem, foi ele também, mas nós temos que agradecer, por isso, pelas boas esposas, que nós temos, pelas companheiras, que estão do nosso lado, cuidando de nós, mãe dos nossos filhos, aquela que sonha com a gente, aquela que tem buscado, nos agradar, aquela que tem ouvido a palavra, melhor palavra, que eu acho para o marido, tese os capítulos 5, a mulher trata o seu marido, como a igreja, trata o Senhor Jesus, mas depois, vem Jesus dizendo, e o homem, trata a sua mulher, como Jesus, trata a igreja, então, os dois, tem que tratar muito bem, lá em casa, irmãos, eu não faço, nem fritar um ovo, mas ela não deixa, mas ela sabe, um dia, eu disse que ia fazer o almoço, ela disse, ligue primeiro para o SAMU, chama a ambulância, encosta aí, pode ser que eu tenha coragem, de comer o que você fizer, porque realmente, só tirando de fritar um ovo, e fazer um café, não sei fazer, qual é o homem aqui, que sabe cozinhar, levanta a mão, só os homens que sabem cozinhar, vixe rapaz, tem um bocado de cozinheiro, aqui dentro, pastor Gabriel, faz uma carninha, auxídeos, então, você cozinha também Henrique, parecida, parecida tem juiz, né, o Everton está rindo aí, cozinha Everton, pronto, ele sabe fazer água quente, gira, ele bota água para ferver, a mulher faz o café, ele bota água para congelar, pronto, só sabe fazer isso, a esposa dele rindo ali, mas isso é só para descontrair, a palavra é palavra de santidade, é palavra de salvação, e eu quero só dar um recado final, deixa eu ver que hora que é, porque eu não posso passar da hora não, pronto, está na hora de terminar, só dizer para a igreja o seguinte, ser santo, é difícil, irmão, não é fácil, ser santo, não vamos dizer que é fácil, porque não é, porque são muitas bandejas, são muitas tentações, são muitos levantes, e o crente enfrenta muitos levantes, você sabe o que é que o diabo mais gosta de fazer? Entristecer o nosso coração, porque o crente tem a alegria da salvação, se o diabo roubar isso dele, pronto, acabou o crente, matou o crente, o crente tem a alegria que vai ver as promessas de Deus cumpridas na sua vida, se o diabo tirar essa fé, de ver as promessas de Deus cumpridas, pronto, acabou, a palavra de Deus diz que sem profecia a igreja se corrompe, muita gente não entende essa palavra, sabe o que é que a palavra está dizendo? Que se você não acreditar nas promessas de Deus, você vai procurar macumbeiro, feiticeira, divinho, malconselheiro, você vai se corromper, você vai se apegar a qualquer coisa, você vai se corromper, se tornando uma pessoa desonesta, para ver você prosperar, quando Deus já lhe prometeu que você vai prosperar, então o crente tem que acreditar nas promessas de Deus, e o inimigo faz tudo para entristecer o coração do crente, porque se ele entristece o coração do crente, ele entristece até o coração de Deus, porque Deus disse, o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, não há alegria na minha alma por ele, Hebreus 10, 38, eu gosto muito dessa passagem, Deus está dizendo, se você não acreditar em mim, eu fico triste, se você não acreditar que eu vou te abençoar, fico triste, se você não acreditar que eu vou te curar, que eu vou te abençoar, que o sonho que você tem, eu vou realizar, eu fico triste, é Deus falando isso, e nós temos que crer nisso, e uma das maiores crenças que o crente tem que ter, é crer na salvação, é crer no Deus que está nos proporcionando essa salvação, que isso é divino, é maravilhoso, e outra coisa, o segredo para procurar ser santo, é viver bem, com tudo e com todos, procurar ter pouca raiva, eu sou meio colérico, eu tenho pedido tanto a Deus, para tirar isso de mim, eu acho tão bonito uma pessoa paciente, uma pessoa, que a psicologia define como fleugmática, aquela pessoa que, deixa passar, não tem problema nenhum, sabe, aquela pessoa que escuta um grito, e fala, fala baixinho aí, a pessoa fala, fala baixo comigo, não, fala mais baixinho, aí a pessoa grita mais alto, até porque não sei o que, pronto, está bom assim, o volume está bom, quando sua mulher brigar com você, você fala mais baixo, e ela falar mais alto, você fala, pronto, beleza, valeu, gostei que você baixou o volume aí, amém meus amados, vamos ficar de pé, para a gente orar, e agradecer a Deus por esse culto, cadê o pessoal que quer se apresentar, como o pão da vida hoje, vocês não desistiram não, não é porque eu tomei Cláudio Duarte hoje, é quem é amor, cadê o meu nome, pode vir para cá irmãos, vai ser uma honra apresentar vocês, como o pão da vida, irmãos, tem no meio da, quem é que é crente, levante a mão assim, só os crentes, glória a Deus, eita, está cheio de arrebatada aqui hoje, Valquírio e Virgínia, achei que está cá Valquírio, pode subir ali em Valquírio, suba ali para os irmãos ver vocês, glória a Deus, Deus está só mandando, a igreja está só crescendo, vamos aplaudir a Jesus, pela vida das nossas irmãs, aleluia, vamos apresentar pastor, vamos orar por elas, amém, seja bem-vindas, você é Valquíria, Virgínia, chegue para cá, o pessoal vê você pela câmera, Valquíria, seja bem-vindo, pastor Gabriel, faça a oração, que eu oro também com você aqui, vamos estender as mãos queridos, pai, no nome de Jesus, eu peço a tua bênção, Senhor, para Virgínia, para Valquíria, ela Senhor, que estão, Senhor, fazendo parte da nossa família, família pão da vida, nós te agradecemos, Senhor, porque todos os dias, o Senhor tem nos apresentado, pessoas maravilhosas, e nos conectado com elas, Senhor, que todos os dias, que elas estiverem ao nosso lado, sejam dias abençoados, que a bênção da pão da vida, recaia sobre as tuas filhas, pai, obrigado pela Valquíria, pela Virgínia, que o Senhor, sempre respondesse a tua glória, sobre cada uma delas, no nome de Jesus, amém, a família pão da vida, aplaude a Jesus, seja bem-vinda, viu, Deus abençoe, irmão, se eu falar um negócio, olha, qualquer um dos irmãos da igreja, ou de outra igreja, que quiser falar comigo, irmão, pode falar comigo, a hora que você quiser, quando terminar o culto, lá em casa, só não fala pelo WhatsApp, que o Senhor não responde, é, pelo WhatsApp é meio complicado, porque eu tenho uns 70 mil contatos no WhatsApp, mas olha, deixa eu te falar, umas irmãs vieram do Piauí, e foram dizer a elas, que o pastor Chico Chagas, andava num carro blindado, que ninguém conseguia falar, e ela, e ela foi na rádio, a gente tirou foto, tudo, as vidas não tem nada a ver com isso, até porque eu sou, eu acho que eu sou muito humilde, eu acho, a minha voz, às vezes, testemunha contra mim, porque eu tenho uma voz muito grave, mas eu sou muito humilde, não tem nenhum irmão, que vai na minha casa, para não tomar café comigo, comer comigo, falar comigo, é verdade, ou não é? a igreja sabe disso, não precisa marcar local, não pastor, eu queria um horário, meu irmão, o horário é o horário que você quiser, você pode ir lá, se eu estiver na rádio, eu busco o intervalo, eu rodo aquele zinho de 20 minutos, mas a gente conversa, não tem problema nenhum, entendeu? bota o índio para repetir, os irmãos ficam vizinhos, o pastor está aí gostando desse índio, deixa que eu estou dando um conselho, meus irmãos, só um aviso, pastor, teve um casal que falou comigo, não vou citar o nome deles não, eles disseram que não estavam vindo na sexta-feira, porque não sabia que tinha culto, na sexta-feira aqui, então quero aproveitar e passar a agenda para os irmãos, o casal chegou para mim, e tem culto aqui sexta-feira? foi culto de palavra, culto de ensino, então sexta-feira queridos, nós temos culto aqui, e excepcionalmente, já convidava o que ele e a Virgínia, para participar do Pão da Vida Start, esse Pão da Vida Start, significa começo, Deus é Deus de novo começo, Deus é Deus de que? e nós acreditamos que você, que está chegando na Pão da Vida, Deus tem um novo começo para você, amém? em nome de Jesus, então eu quero pedir a vocês, que estão chegando na Pão da Vida, que estão querendo se congregar conosco, fazer parte dessa família, aceitaram Jesus aqui, de um ano e meio para cá, todo o período da pandemia, que a gente passou sem ter o curso de discipulado, eu quero pedir que vocês, no final do culto, procurem o Pastor Henrique Jorge, ele vai pegar o telefone de vocês, o número WhatsApp, ó gente, um aviso, muito importante, todo o pessoal que vai fazer o Start, sempre é nas quintas-feiras, sempre, às sete e meia, menos nessa, essa quinta agora, não vai ter, porque o pessoal daqui da gente, a gente vai para Nova Esperança, está fazendo quantos anos lá, Pastor? É um ano do ciclo de oração da Igreja Nova Esperança, Nova Esperança, para quem não sabe, é de Açú para Carnalbaix, 15 quilômetros, é uma comunidade, uma congregação muito abençoada, da Igreja Pão da Vida lá de Açú, vai eu, Raul, São Ellison, Everton, Pastor Henrique Jorge, o Pastor Newton vai também, a Lúcia também vai, o senhor vai também, o Pastor Chico Chagas vai, se a gente deixar, não, se Deus deixar, brincadeira, então meus irmãos, excepcionalmente, não vai ser na quinta, vai ser na terça-feira, sete e meia, está bom? Vai ser quinta? Vai ser quinta? Vai ser terça-feira, está certo? Sete e meia, Pão da Vida Start, está uma bênção, quem veio, senti falta de alguns irmãos, você que faltou, não pôde vir, vem essa terça-feira agora, você vai ser muito bem-vindo, quarta-feira, quarta-feira profética, tarde com Jesus, sexta-feira, culto da palavra, culto de ensinamento, sábado, sábado tem quem na casa do pai, que o senhor falou? Não, sábado agora é o pastor, Júnior de Assu, ele é a filha dele, a menina é louva muito bonita, vocês vão ver, e ele tem a graça da pregação da palavra, vale a pena aí, e no outro sábado, vamos ter a Margleise Cristina, vamos ter a Tânia da Sanfona, é um encerramento, sábado a partir das 17 horas, 5 da tarde, amém? E domingo o culto aqui, vamos orar pastor? Vamos, pode começar, vamos orar com a igreja, pai, senhor, nós agradecemos pela vida de todos os teus filhos e filhas que vieram aqui, pai, senhor, nós sabemos que hoje o senhor falou conosco, que o teu santo espírito que mora em nós, nos instruiu, pai, a levarmos uma vida de santidade, Deus nos ajuda a fazer a tua vontade, Deus, nos mostra os caminhos a serem seguidos, nos conduz, Deus, pelas veredas da justiça, por amor do teu santo nome, senhor, nos prepara a cada instante, senhor, para o grande arrebatamento da tua igreja, não deixa nenhum de nós aqui, pai, pai, querido Deus amado, nós queremos pedir uma semana de bênção para a tua igreja, pai, nós sabemos que tem pessoas que vieram aqui, que nos acompanham pela internet, que estão esperando notícias, que estão esperando decisões, e eu quero te pedir, Deus, que julgue a favor, que traga boas notícias, notícias de vitória para teu povo, Deus, que o senhor cure, senhor, que o senhor sare, que o senhor renove, Deus, que o senhor encha nossos corações de alegrias, pai, que todos possam sentir o teu santo espírito neste lugar, e dentro de cada um de nós, é isso que pedimos, meu Deus, porque a tua presença nos basta, e o teu poder nos se aperfeiçoa, na nossa fraqueza, que o teu nome seja, senhor, engrandecido, louvado e exaltado, para todos sempre, amém, queridos e amados irmãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso senhor e salvador Jesus Cristo, a comunhão, os dons e os frutos do Espírito Santo, seja com toda a igreja vitoriosa, hoje e para todos sempre, amém, palmas para Jesus, Deus abençoe a todos vocês, Deus dê uma semana cheia de bênçãos, com toda a igreja vitoriosa. Ele é o Senhor